A Kamikado não é somente uma loja e sim uma rede de lojas especializadas em casa e decoração com mais de 25 anos de mercado. Possui grande variedade de produtos entre artigos de decoração, utensílios de cozinha, mesa postra, eletroportáteis, hotelaria, cama, mesa e banho e organização. Aqui você pode encontrar de tudo. Todas as receitas elaboradas no meu canal vão ser voltadas para a saúde, porque saúde importa. E para isso, teríamos que frequentar uma loja na qual tem o mesmo objetivo, que seria a loja Oliverde, que fica a mão de na parte. O dilema da Oliverde é, mas com a loja, formam uma geração sustentável. Aqui vocês encontram de tudo, de forma saudável e natural, dividido em elementos íntegros, suplementos limpos, beleza natural, acessórios, higiene, orgânicos, integrais, sem glúten e sem lactose. A todo momento vocês encontram novidades. Olá galera, chegamos ao final da aprovação de receitas da oficina de culinária Viva World Food de meu queijo. Gente, vocês não tem noção do que é esse pudim mousse de caixinha de caju e cacau. É muito saboroso. Então, dessas receitas que a gente fez, é porque eu sou fanático por doces, então eu vou preferir o pudim mousse. Referente aos outros receitas que a gente viu por aqui no canal, também são saborosas. Mas esse pudim mousse é doce, é divino. Agora vamos lá. Para fazer esse pudim mousse, vamos precisar de caixinha de caju, fica referente a uma xícara e vamos trabalhar naquele mesmo sentido. Eu vou utilizar mais quantidade porque tem várias pessoas aqui na qual vão comer, entendeu? Mas vocês permaneçam com uma xícara que seria a receita. Uma xícara de leite vegetal. Nesse caso, eu utilizei a xícara de leite de coco, na qual vocês vejam também no canal que eu elaborei a receita. Mas fica a uma xícara de vocês, pode ser de caixinha de caju, de aveia, macadâmia, fica a critério. Açúcar de coco, eu optei por açúcar de coco, mas também fica a critério de vocês. Pode ser tâmara, melasso de cana, agave, tem uma grande variedade para adoçar. Um pouquinho de sal. Eu dou uma dica para vocês optarem pelo flor de sal. Porque quando a gente elabora a receita, o sal branco, e principalmente o flor de sal, ele acentua mais sabor. Muito interessante. Três colheres de cacau em pó. Baunilha. A baunilha, o interessante é utilizar fava. Nesse caso, eu não sou muito de falar as marcas do que eu estou utilizando nas receitas. Mas referente ao extrato de baunilha que eu estou usando, a marca eu vou falar, porque vale a pena, gente. Para mim, não só para mim, também para os culinaristas, a marca Valeso. Eu tenho uma focada. A marca Valeso, uma das melhores marcas de especiarias. E referente ao extrato de baunilha, eu acho que é o único puro, 100% puro. É o próprio extrato da baunilha, então acentua bastante sabor. Eu fui utilizar de uma marca. Gente, é terrível, só tinha álcool. Então, caso um queropeta pra mim, está por baunilha, pegue a marca Valeso, porque vale a pena. E o níveis de cacau, tem uma porção de fruta. Ristache, não tem o nome da receita, porque eu não encontrei. Mas isso é a parte. Também o kiwi e o morango. Mas aqui seria para a finalização. Agora vamos iniciar a receita. Vamos adicionar a caixinha de caju. E aos poucos, vamos adicionar o leite vegetal. E vamos bater. Se vocês vejam, no momento que estiver consumindo algo azul, um pedaço daqui, não tem que se assustar, não. E após bater alguns segundos, vamos adicionar o açúcar de coco. O sal. E o capão em pão. E o sapo de baunilha. E após ter misturado os outros ingredientes, a gente adiciona o níveis de cacau. E batiza um pouco. E após alguns segundos, está pronto o nosso pudim mousse. Já que achei de caixinha de caju com cacau. Agora é só dispensá-lo em um recipiente e pôr para congelar. Após a gente ter adicionado todo o conteúdo no recipiente, a gente bota no congelador durante uma hora de relógio e após só servir. Prontinho. Agora chegou uma das melhores e melhores partes infinitas do vídeo. Que seria o momento que a gente vai provar o nosso pudim mousse de caixinha de caju com cacau. Me acompanhe. Olha, gente, que lindo isso aqui. Olhem, está nessa consistência pelo fato de eu ter tirado antes de uma hora de relógio. Mas caso vocês deixem uma hora de relógio corretamente, esse meio fica cremoso como mousse e a lateral como pudim. Podem fazer que dá certo. Agora eu vou pegar as frutas. Aí vocês decoram a criatividade de vocês. Aí também polvilham um pouco de nibs de cacau, que encorba muito sabor. Para quem não gosta, gente, vale muito a pena vocês adicionarem o nibs nesse pudim. Fica muito gostoso. Olha que eu não gosto por amargar. Mas na receita fica muito gostoso. E, para finalização, um pouco de óleo de coco. Ele pode mudar a coloração pelo fato de solidificar abaixo de 25 graus Celsius. É algo natural do óleo de coco. E agora é só provar. Hum, muito bom. Aceitam? Porra que acabei de fazer essas receitas. Eu estou muito emocionado porque está muito bom. Já sabem o que fazer. Comentem, curtam, compartilhem. Estão divulgando para geral. Porque vai valer a pena. Tanto para mim, quanto para vocês. Beijo e até mais. E aí E aí E aí